Você não vê seu pai? Ele perdeu o hábito de trabalhar. Perdeu o costume de levantar cedo, de correr pra não se atrasar, de correr pra pegar a condução, de ter medo de perder o emprego. Não, mas agora ele tá bem. Ele tá super feliz com o trabalho dele no Ama. E a gente tem que incentivar parar de só botar pra baixo. Também cansei de colocar só pra cima. Hoje ele saiu mais cedo. Tinha um monte de coisa pra fazer lá. Os pagamentos, os recebimentos, o trabalho de responsabilidade que ele me contou. Ai, tomara que tudo isso seja verdade e que continue. Você pensa o quê? Seu pai não teve outros empregos? Teve. Teve sim. Na verdade, seu pai teve mais sorte do que merecia. Mas eu não sei o que acontece, mas que coisa. De repente ele faz uma besteira qualquer e o emprego vai por água abaixo. Francisco, Francisco vai comigo lá pro Cantagalo. Que é assim, além da natação, ele faz outras atividades. Não é? Lá tem muita coisa, ele vai se divertir, mãe. Mas isso não vai atrapalhar o seu trabalho? Não, mãe. Lá é pra criança mesmo. Não pode deixar que nessas férias o Francisco é meu. Não é, campeão? É. É. Então vamos rápido que a gente não pode atrasar. Eu vou pegar minha mochila, você pega a sua, com a toalha, com a sunga, como a gente combinou ontem. Tá. Tá? Então responde que nem homem. Deixa comigo. Isso, rapaz. Senta aí. Vá. Fala. Meu aniversário é agora, não é? É. É agora. Nossa senhora. Nem me lembrava. Toma. Vai ter festa? Por quê? Porque todos meus amiguinhos fazem festa no dia do aniversário. Ah, não sei, Francisco. Sei lá, vamos ver, vamos ver. Você tem uma casa de festas, não tem? Mas a casa de festa é o nosso ganha-pão, o nosso sustento, não é o nosso divertimento. Tudo bem, Francisco. Depois a gente conversa sobre isso. Vai, engole o leite, engole. Meu aniversário é bem no dia que minha mãe morreu. Quem te falou isso? Meu avô, ele sempre fala nela, diz que ela cuida de mim, mas eu não vejo. Diz que ela é meu anjo da guarda e fica olhando pra mim enquanto eu tô dormindo.